Polícia faz reconstituição do crime que resultou na morte do menino Leonardo em São Sebastião. Primo da criança, preso ontem, confessa o assassinato. Agente penitenciário é agredido por presos do CDP em São José dos Campos. Em época de crise, tempo é dinheiro. Gestão eletrônica de documentos pode reduzir os custos dos empresários. Chuva provoca estragos em Taubaté. E um evento que promete assustar todo mundo em São José. É, vem aí a Cidade do Terror, pra quem tem coragem e gosta do clima de suspense. A gente conta como participar a partir de agora aqui no Band Cidade. Olá, muito boa tarde pra você. A Embraer apresentou hoje de manhã em São José dos Campos o novo jato comercial. O modelo faz parte da nova geração de aviões comerciais da fábrica. A repórter Maria Clara Andrade acompanhou esse lançamento oficial e traz as informações. O E2 é a primeira linha comercial da Embraer e tem três modelos que vão de 80 a 140 assentos. O modelo foi lançado nesta manhã na unidade de São José dos Campos, mas a empresa já recebeu mais de 600 encomendas. O maior número de pedidos vem dos Estados Unidos. E o E2 tem também uma novidade relacionada ao conteúdo nacional, ou seja, o número de peças fabricadas aqui no Brasil. Se as aeronaves anteriores tinham em torno de 7 mil peças fabricadas aqui, o E2 tem mais de 9 mil e 500. Logo mais à noite no Bande Cidade 2ª edição, eu trago todos os detalhes sobre este lançamento e os impactos dele para fomentar a economia regional, especialmente a cadeia de serviços que está relacionada à Embraer. Maria Clara Andrade para o Bande Cidade. Uma empresa especializada em tecnologia aponta que um executivo perde até quatro semanas por ano procurando documentos no trabalho. E como o tempo é dinheiro, 55% das empresas do país buscam serviços como a gestão eletrônica desses documentos. Documentos datados de 1875 estão nestas prateleiras. 141 anos da vida dos joseenses, reunidos em 1.400 livros neste cartório da cidade. 600 deles serão digitalizados por uma empresa terceirizada. O processo, em breve, vai representar a economia nas despesas do cartório. Eu acabo, sim, tendo benefício pecuniário nisso. Vou ter uma redução, talvez, aproximada de 20% a 30% dos custos para poder fazer esse serviço com mais eficiência, com mais qualidade e com mais agilidade. Em tempos de crise, a ordem é apertar o cinto para reduzir os gastos. Trabalho que esta empresa de consultoria em São José dos Campos ajuda a desenvolver, reorganizando documentos. Nós vamos até a empresa e avaliamos os conteúdos da empresa, sejam os documentos, os registros, os arquivos eletrônicos, dados eletrônicos. E nós verificamos aquilo que pode ser automatizado, aqueles documentos que podem ser digitalizados e passar a ser tratados em computador e verificamos se o acervo físico precisa ser guardado. E nesse momento difícil, toda a economia é muito bem-vinda. Considerando a sistemática implantada, o tempo que ele gasta para poder encontrar uma informação é muito menor, porque a informação está organizada, sistematizada e direcionada para cada área. E ela serve não só para o empresário, mas também para todos os funcionários. A gente acredita que ele consegue economizar, em média, 50% do investimento que ele tem. É, isso representa bastante. Cinco imóveis da empresa Texade, avaliados em mais de 43 milhões de reais, serão leiloados pela Justiça de São José dos Campos entre os dias 3 e 23 de março. A Texade, que fabricava antenas parabólicas e receptores de TV por assinatura, encerrou as atividades em 2008. Cerca de 400 trabalhadores ficaram sem salários, verbas recisórias e outros direitos. Então, parte do dinheiro arrecadado nesse leilão será usada para pagar a dívida trabalhista, que ultrapassa 10 milhões de reais. Depois do intervalo, a polícia faz reconstituição do crime que acabou com a morte do menino Leonardo, de 6 anos, em São Sebastião. A gente volta já já, uma hora em ponto agora.